CAPÍTULO 1318 DESTINO O peito de Untie subia e descia enquanto falava com sobrancelhas franzidas, Por que você não me diz primeiro quem exatamente é você? E por que exatamente, você está agindo desse jeito comigo? Ele descobriu que estava entendendo Shen 11 menos e menos. Ele estava praticamente nu na frente dela, como todos os seus segredos, todos os seus pensamentos, e até coisas sobre si mesmo que ele ainda não havia notado, estavam expostas na frente dela com uma única palavra. Além do mais, mesmo ela tendo escolhido revelar sua verdadeira aparência para ele, no momento, Untie sentia que a névoa em volta dela estava ficando mais e mais densa. Mestra, você! As palavras que acabou de dizer, são todas verdadeiras. A expressão de Heling mudou completamente, ela sentia como se houvesse escutado a coisa mais inacreditável em toda a sua vida. Shen 11 era sempre fria e graciosa. Ela disse gentilmente, se você ouviu de meu nome Shen 11, então também deve ter ouvido do nome Rainha Dragão. Ainda assim parece que você não estava ciente desse fato. Nos olhos do mundo, Rainha Dragão Shen 11 é o título completo. A expressão e olhar de Untie mudaram violentamente ao mesmo tempo. Você, é, a... Rainha Dragão. Quando ele escutou de Heling que o monarca Dragão visitaria a terra proibida de Sansara a cada mês ou dois e que estava completamente enamorado com Shen 11, e que esse era um fato que quase todos sabiam, a noção de que Shen 11 era a Rainha Dragão lampejou em sua mente, mas essa noção foi completamente arrancada pela raiz no instante seguinte. Mas agora que ele escutou Shen 11 dizer essas palavras pessoalmente, estava tão chocado e alarmado que ainda se encontrava incapaz de acreditar. Sua cabeça disparou para cima enquanto dizia, isso não está certo. Isso não é possível. Você claramente... Você claramente ainda tinha seu rim vital, então como você pode ser a Rainha Dragão? A Rainha Dragão e Deusa, essas duas mulheres que eram famosas no reino dos deuses por monopolizar todos os pináculos da beleza no universo. Dada a beleza celestial da face de Shen 11, se ela fosse a Rainha Dragão, ela definitivamente não seria indigna desse nome. Ao contrário, não seria minimamente exagerado assumir que ela era a Rainha Dragão. Se os eventos de ontem não houvessem acontecido, ele definitivamente teria acreditado nessas palavras. Mas, após o dia e noite que haviam recém se passado, como ele poderia acreditar que Shen 11 era realmente a Rainha Dragão? Todos no reino dos deuses sabiam que a Rainha Dragão era a rainha da raça dos dragões da Vinous, a esposa da pessoa número um no caos primal, o Monarca Dragão. Enquanto olhava para a expressão claramente contorcida de Yun Che, Heling proferiu timidamente, a mestra, ela, ela, ela realmente é a Rainha Dragão. Yun Che, não há necessidade de você achar isso estranho, e também não há necessidade de achar que fez nada errado, disse Shen 11 em uma voz suave e macia. O Rainha Dragão é de fato o título que o resto do mundo me deu, mas é meramente apenas um título. Ele não significa que sou a Rainha da raça dragão e significa menos ainda que sou a Rainha do Monarca Dragão. A Rainha Dragão que existe nas mentes do resto do mundo é algo que nunca existiu. Yun Che ficou aturdido por várias respirações antes de relembrar que Heling havia dito que Shen 11 estava presa a esse lugar por alguma razão e era incapaz de partir. Ele havia começado a fazer algumas suposições sobre isso, mas ao relembrar o que havia feito com ela, ainda sentiu seu couro cabeludo formigar. Exatamente que tipo de relacionamento você e o Monarca Dragão tem? Se isso não é o que parece, então por que você é chamada de Rainha Dragão? Shen 11 não tentou esconder nada, ela meramente disse em uma voz fria, foi apenas ao me outorgar o título de Rainha Dragão que ele me permitiu ficar neste lugar em paz e quietude por tantos anos. Isso pode ser considerado uma forma de compensação para mim e é algo pelo qual desejei. Entretanto, nos meus olhos, o Monarca Dragão, do começo até agora, sempre tem sido um, Junior. Ju, Naie? Essa resposta aturdiu ambos, Yun Che e Heling. 350 mil anos atrás, quando o encontrei pela primeira vez, ele era ainda mais jovem do que você, ele deveria ter não mais que 20 anos na época. Shen 11 lentamente recontou sua história. Na época, ele havia sido ferido por sua própria raça e foi jogado em uma desolação estéreo. Todo seu corpo estava aleijado e ele não podia nem ver ou falar, ele meramente esperava por sua morte em desespero. Na época, a visão dele agitou minha compaixão, então o salvei e usei profunda energia da luz para ajudá-lo a restaurar seus olhos e sua língua, e até ajudei a reconstruir seus meridianos e profundas veias. Ela deu um olhar para Yun Che antes de continuar, o dragão é o governante de todas as criaturas vivas, então a raça do Deus dragão sempre foi a raça mais forte e sagrada no reino dos deuses. Nos olhos do mundo, eles são criaturas orgulhosas que possuem um senso extremamente forte de dignidade e decoro, criaturas que nunca se condescendem a participar em quaisquer atos desprezíveis ou repulsivos. Ainda assim não estão cientes que as lutas dentro da raça dragão são talvez ainda mais sombrias e mais sinistras que aquelas de vocês, humanos, é só que ninguém vê, isso é tudo. As palavras de Shenonzi haviam de fato revirado com força o conhecimento que Yun Che tinha da raça dragão. Ele nunca havia esperado que o monarca da raça dragão, uma pessoa cujo poderio tirânico intimidava o resto do universo, uma pessoa que não tinha igual neste universo, de fato tinha um passado tão trágico e terrível. Todo o seu corpo havia sido aleijado e até seus olhos e língua foram destruídos. Só o pensamento disso enviava calafrios pelas costas. Após experimentar esse desespero, seu temperamento e personalidade mudaram enormemente. Ele, uma pessoa que originalmente não tinha ambição nenhuma, então passou a possuir uma vigorosa ambição, uma ambição que havia nascido devido a seu ódio e ressentimento. Ele não mais era piedoso para com sua própria raça depois disso, e escalou passo a passo, até finalmente se tornar o monarca dragão. — Isso também diz que sem você, não haveria o atual monarca dragão — murmurou Yunte como se estivesse falando consigo mesmo. Shenonzi deu um leve sacudir de sua cabeça, do momento em que o resgatei, senti que ele me olhava de um modo peculiar. Além do mais, esse tipo de olhar era um que eu havia visto muito frequentemente em minha vida. Eu havia originalmente pensado que tudo desapareceria lentamente enquanto o tempo passasse, mas após algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, após dezenas de milhares de anos, seus sentimentos permaneceram como haviam sido desde o começo. O dia que ele finalmente se tornou o monarca dragão, ele me disse que havia apostado tudo o que tinha para se tornar o governante da raça dragão apenas para ser digno de mim. Mesmo ele sabendo claramente que era absolutamente impossível que qualquer coisa aconteceria entre nós dois, ele também não estava disposto a deixar isso para trás. Ela deu um suave suspiro antes de falar, o ato de salvá-lo todos aqueles anos atrás também pareceu tê-lo ferido tanto quanto. Por mais de 300 mil anos, ela havia estado indiferente aos sentimentos que o monarca dragão tinha para com ela. Na verdade, ela nunca havia prestado qualquer atenção a eles antes. Mas agora que Yuntie havia aparecido, ela foi deixada sem outra escolha se não prestar atenção a esse assunto. Yuntie permaneceu em silêncio por um longo tempo. Mesmo Shenonzi tendo feito isso curto e doce, era o bastante para Yuntie entender a situação mais ou menos. Dada a beleza e elegância de Shenonzi, o número de admiradores que teve no passado definitivamente não era menor que o número de admiradores que a deusa atualmente tinha. Entretanto, após ter obtido o título de Rainha Dragão e após esse lugar ter sido transformado em uma terra proibida, não havia mais ninguém no universo que pudesse perturbar sua paz e quietude. isso poderia ser considerado uma forma de compensação pelo Monarca Dragão para com Shenonzi. Ainda assim, essas ações realmente não continham os motivos egoístas e desejos do Monarca Dragão. Mesmo o Monarca Dragão possuindo 10 mil vezes mais experiência que ele, Yuntie foi capaz de entender a forte dedicação que o Monarca Dragão tinha para com Shenonzi. Shenonzi havia o salvado quando esteve mais desamparado do que jamais esteve em sua vida, o salvou mesmo quando havia caído em completo desespero. Esse fato pareado com sua beleza elegante, uma beleza tão onírica que praticamente parecia ser uma ilusão, havia criado essa situação. Porque quando a luz finalmente retornou aos seus olhos, a cena que se desdobrou diante dele havia definitivamente sido gravada profundamente em sua alma, algo que nunca desapareceria de sua memória e alma pelo resto da eternidade. Ele era o Monarca Dragão, mas no fim das contas, ainda era uma criatura mortal. Por causa de Shenonzi, ele nunca havia realmente maculado qualquer outra mulher por mais de 300 mil anos. Pelo menos, era dito que ele apenas teve a Rainha Dragão por toda a sua vida. Para ser devotado a uma única pessoa a tal ponto, era de fato algo muito raramente visto neste mundo. Entretanto, Shenonzi nunca havia realmente dado qualquer reação ou resposta à paixão que o Monarca Dragão neutria por ela, por mais de 300 mil anos. Mesmo quando ele se tornou o governante da raça Dragão, mesmo quando se tornou o governante Supremo e Pessoa Número 1 no caos primal, ela ainda não havia respondido a esses sentimentos. Seu In Vital completamente intacto era a melhor prova de tudo isso. Ondas rugiam e colidiam no coração de Yunche e ele não podia acalmar isso não importando o que tentasse. Shenonzi era a Rainha Dragão da famosa Rainha Dragão e Deusa. Mesmo, a Rainha Dragão sendo meramente um título vazio que lhe outorgará muitos anos de paz e tranquilidade, as únicas pessoas que deveriam saber sobre isso eram ela e o Monarca Dragão. Mas, nos olhos do mundo, ela era a Rainha da Raça Dragão. Entretanto, em um estado de estupor semi-aturdido, ele havia realmente tido sexo com essa Rainha Dragão. Que tipo de poder e status o Monarca Dragão tinha? Ainda assim, apesar de tudo isso e do fato de que ele estava enlouquecidamente apaixonado por Shenonzi, não havia sequer se atrevido a ter expectativas ou tentar profala minimamente por várias centenas de milhares de anos. Talvez, nos olhos dele, Shenonzi era simplesmente um sonho perfeito e impecável. Mas se descobrisse que esse sonho havia de fato sido manchado por um júnior que era totalmente insignificante e inadequado em comparação a ele, sua reação seria simplesmente imaginável. Ao mesmo tempo, ele era ainda menos capaz de entender por que alguém como Shenonzi, que era fria e indiferente até mesmo a alguém como o Monarca Dragão, se comportaria desse modo com ele. Essas palavras que ela havia dito, os olhares que lançou a ele, essas ações que havia tomado. Nos olhos de qualquer um, isso seria algo completamente inacreditável e inexplicável. Será que ele esteve sonhando desde que entrou no reino proibido de Sansara e que tudo isso não era real? Ao olhar expressão de Yunche mudando constantemente, Shenonzi deu um sorriso que não era um sorriso enquanto dizia, está com medo agora. Yunche se estiver com medo, com medo de enfrentar o Monarca Dragão, então, os olhos de Shenonzi se afastaram de Yunche e friamente olharam para longe. Você pode considerar os acontecimentos de ontem como se nunca houvessem acontecido. Posso garantir que definitivamente não deixarei outra pessoa saber sobre isso depois. Além do mais, as palavras que lhe disse hoje nunca mais lhe serão ditas novamente. Yunche inspirou e expirou várias vezes e seu peito gradualmente parou de subir. Você é a Rainha Dragão, mas não é a Rainha Dragão que todos pensam ser. Isso também quer dizer que eu não fiz nada de errado ao Monarca Dragão. Shenonzi disse em uma voz suave, eu, Shenonzi, não pertenço a ninguém, pertenço apenas a mim mesma. O que eu fiz com você e o que você fez comigo foi apenas algo entre nós dois, então é apenas natural você não tê-lo injustiçado de nenhum modo. Então por que eu tenho que ter medo, por que eu não me atreveria? O tom de Yunche ficou levemente mais firme, mas não se podia chamar de resoluto ou duro. O olhar de Shenonzi se virou de volta para ele e deu um pequeno assentir com sua cabeça, você não me desapontou totalmente, afinal, mas você precisa me dizer uma coisa. Qual exatamente é a razão de você se comportar de tal modo para comigo? Yunche a encarou diretamente e não sabia se era por não poder desviar seu olhar ou se ele estava tentando encontrar algo belo naqueles olhos estrelados. Shenonzi sacudiu sua cabeça, eu sou incapaz de lhe dizer isso. Eu tenho meus próprios desejos egoístas, mas quero que você acredite que eu nunca irei lhe ferir. Por que é incapaz de me dizer? Yunche continuou perguntando. Por que o você atual é pequeno e insignificante demais? disse Shenonzi francamente. Quanto maior o seu nível, mais ampla sua visão. É apenas quando seu poder crescer que terá mais opções abertas. Dado seu atual poder e nível, se eu lhe disser tudo, poderei de fato resolver sua confusão. Mas ao mesmo tempo, também estarei lhe ferindo. Ela evitou o olhar de Yunche e seus próprios olhos ficaram levemente brumosos, eu originalmente pensei que meu futuro seria um nada vazio. Durante esses anos, a única coisa que pude fazer foi tentar quebrar os grilhões que me prendiam a este lugar. Depois disso, eu tentaria encontrar um lar que pode nunca existir neste vasto e estrelado universo. Pelo menos até você aparecer. Yunche, eu. Reling, ah! se se incapaz de acalmar as dúvidas e suspeitas em seu coração, então precisa apenas relembrar dessa única coisa, disse Shen 11 suavemente. Nossos destinos estão entrelaçados. Ela nunca havia pensado previamente que esse homem, que Siakengui havia trazido da região divina leste todo o caminho até a região divina oeste, um homem que ela originalmente não tinha nenhum desejo de manter, mas apenas cedeu devido ao apelo lacrimoso de Reling, fosse de fato a pessoa que ela pensou nunca ser capaz de encontrar pelo resto da eternidade. Além do mais, ele apareceu diante de si antes mesmo de ela ser capaz de escapar de seus grilhões. Essas palavras suaves e ralas haviam indubitavelmente aprofundado as suspeitas e dúvidas de Yun-Tie. Ele disse em uma voz completamente aturdida e confusa, além das identidades de Shen-11 e Rainha Dragão, quem, mais é você exatamente. Ele havia estado aqui apenas por dois meses, e se não houvesse sido trazido aqui por Siak Inguiu e por ter sido afligido com a marca de desejo de morte da alma de Brahma, não estaria sequer ciente da existência de Shen-11. Nossos destinos estão entrelaçados, essas palavras eram algo que ele não podia entender minimamente, não importando o quanto tentasse. Se houver um dia em que você conseguir superar as alturas escaladas pelo monarca dragão, então você naturalmente saberá de tudo também. O que você pode fazer e o que deve fazer? Será apenas se fizer isso que nunca precisará mais temer os olhares cobiçosos de outras pessoas? Será apenas então que você também não mais precisará temer a menor das coisas e realmente enfrentar o monarca dragão sem medo ou culpa como alguém que carrega o poder de um deus da criação e a voz de Shen-11 de repente parou antes de ela continuar. Isso é karma do qual você não pode escapar.